Questão de número 26, questão de história do Enem 2010, Ciências Humanas e suas Tecnologias 1. Para consolidar-se como governo, a república precisava eliminar as arestas, conciliar-se com o passado monarquista, incorporar distintas vertentes do republicanismo 1. Tiradentes não deveria ser visto como o herói republicano radical, mas sim como o herói cívico-religioso, como o mártir, integrador, portador da imagem do povo inteiro 1. Eilo, o gigante da praça, o Cristo da multidão, é Tiradentes quem passa, deixem passar o Titão 1. A primeira república brasileira, nos seus primórdios, precisava constituir uma figura heróica, capaz de congregar diferenças e sustentar simbolicamente o novo regime 2. Tanto pela figura de Tiradentes, deixou de lado figuras como Frei Caneca e Bento Gonçalves 3. Frei Caneca também é muito importante Pernambuco e Bento Gonçalves 3. Transformação do Inconfidente em Herói Nacional 3. Evidencia que o esforço de construção do simbolismo 4. Por parte da república 4. Por parte da república 5. Estava relacionado a 5. Bom, a gente está falando então da consolidação da república 5. A república, o advento da república vem de 1889 5. E até hoje, até os dias atuais 5. Atualidade 5. Bom, nesses 123 anos de república 5. A gente sofreu bastante 5. Alguns problemas 5. Primeira república foi militar 5. Só depois, no século 20 e final do século 19 5. Começou os governos civis 5. Muita corrupção, como a gente sabe 5. Muitos problemas pessoais 6. Muita política do café com leite 6. E o Tiradentes 6. Como nós sabemos 6. Tiradentes 7. Tiradentes 7. Então tinha uma figura muito forte 7. Tiradentes 8. Foi essa figura do 9. Mártir 8. Que lutou 9. Contra os portugueses 9. Para a independência do Brasil 9. Na época da mineração 9. Bom, fez 9. Quartejada, enfim 10. Foi apresentada em praça 10. Vamos analisar, então, as questões 11. As preposições 12. E julgar os itens corretos 13. A. Ao caráter nacionalista e republicano 13. Da inconfidência 14. Videnciado nas ideias 14. Na atuação de Tiradentes 15. Não 15. A identificação da conjuração mineira 16. Como um movimento percursor 16. Do positivismo brasileiro 16. Não, foi os militares 16. Ao fato de a proclamação da república 16. Ter sido um movimento de poucas raízes populares 16. Verdadeiro 16. Que precisava de legitimação 16. Como o povo não interviu 16. Na formação da república no Brasil 16. Foram as 16. Principalmente os latifundiários 16. Donos de grandes terras 16. Que queriam dominar o país 17. Os grandes 17. Fazendeiros 17. Produtores 18. A ideia é essa 18. O Brasil foi comandado por eles 18. Por longas décadas 18. E o povo 18. A maioria dos brasileiros 18. Cerca de 90% 18. O povo não sabia 18. Reivindicar como ainda não sabe 18. Até hoje 18. O povo brasileiro não 18. Reivindica as suas 18. Seus problemas 19. Preferimos lutar pelo futebol 19. Lutar pelas nossas 19. Melhorias sociais 19. Ainda a gente está 19. Caminhando nesse sentido 20. A gente está se desenvolvendo 20. Socialmente também 20. Então é a ideia 20. Da legitimação 20. Da república 20. Em torno de uma figura 20. Popular 20. E essa figura 20. E essa figura 20. Popular seria 20. Especificamente o 21. Tiradentes 21. Com um marte que morreu 21. Em prol da população 21. Então ele 21. Virou o símbolo 21. Tiradentes 21. O símbolo 21. Do povo 21. Contra a tirania do reinado 21. Vamos dizer assim 22. Então letra C está aí respondida a questão um grande abraço a todos depois a gente vai estudar mais esse item específico um grande abraço 25. 28.